Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nessa mais uma terça-feira, com a Sociedade Paulista de Infectologia. Hoje nós temos um tema de absoluta importância, que é exatamente sobre Cândida Aures, como ela já chegou ao Brasil, já tivemos pelo menos dois surtos já bem documentados, um deles está em andamento, em investigação. Então, para nós é um enorme prazer estar aqui discutindo esse tema e, para mim, pessoalmente, estar aqui com o professor João Nóbrega, amigo querido lá da Universidade Federal de São Paulo. Então, deixa eu apresentar aqui sobre o tema. Bom, meu nome é Eduardo Medeiros, eu acho que quem acompanha as terças-feiras já está com a gente aqui. sou diretor científico da Sociedade Paulista de Infectologia, professor da disciplina de infectologia da Universidade Federal de São Paulo. E vamos dar início, então, a essa apresentação, primeiro com o doutor João Nóbrega, ele é médico infectologista do Hospital Albert Einstein, pesquisador da disciplina de infectologia da Universidade Federal de São Paulo, sua linha de pesquisa na área de fungos. Então, é um prazer enorme estar aqui com o João. O João está na frente dessa investigação, esteve lá em Salvador, atualmente também está na investigação de um surto em andamento. Então, é uma pessoa que está na linha de frente aí, trazendo a sua experiência e todo o seu conhecimento, já de uma linha de pesquisa bastante consolidada na área de fungos. Então, vamos começar com o doutor João Nóbrega, e depois eu vou trabalhar um pouquinho com vocês as medidas de prevenção e controle. O doutor João Nóbrega vai falar sobre a biologia do fungo, sobre as características epidemiológicas e o tratamento, claro, nesse caminho também, os aspectos diagnósticos, a dificuldade do diagnóstico da cânida áudice. Por favor, professor João Nóbrega. Obrigado, professor. Obrigado pelas considerações. Queria, inicialmente, agradecer à comissão organizadora. É um grande prazer estar aqui hoje à noite. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Então, novamente, boa noite a todos. Hoje fiquei com esse tema muito interessante, que é a cânida áudice, um tema emergente para nós. Falar de biologia, epidemiologia, diagnóstico e tratamento. São meus conflitos de interesse. Então, quanto à biologia e à epidemiologia, a cânida áudice foi descrita em 2009, no Japão. Então, foi uma cânida que, inicialmente, não foi, obviamente, ela não foi identificada e foi vista do ponto de vista filogenético. Isso daqui é uma árvore filogenética. Que ela pertencia, era próxima à cânida que já era bem conhecida, era a cânida emolone. E a partir de, como o isolado foi cultivado no ouvido de um paciente lá no Japão, então, esse aures, né, é ouvido, né, do latim, foi denominada cânida aures, essa nova espécie. E ela pertence a esse clado aqui, o clado metinicoia, meio difícil de falar, né, que é um clado que, geralmente, a gente vê cânidas resistentes a antifúngicos. Candidemolone, dubusemolone, que é uma nova subespécie, e pode ter mix alto também para fluconazol e anfutricina. Então, é um clado de cânidas que tem potencial grande de desenvolver resistência. Quanto à genômica, ele é um organismo haploid. Então, vamos imaginar que pressões, estresse, podem levar a mutações genéticas que não precisam a gente ter uma herança autossômica dominante. Então, uma mutação simples pode levar a fenômenos de resistência. Ele tem um genoma de 2.5 megabase, com 5.300 genes operacionais. O genoma já está depositado, é bem estudado, o genoma de Candida auris. Ele tem... Ele tem os genes relacionados à reprodução, o MET-A e o MET-Alpha, que estão relacionados à reprodução sexuada. Ou seja, pode haver hibridização. Cepas e Candida auris diferentes podem fazer reprodução sexual e trocar material genético. Ela tem sete cromossomos. Entre os genes, há muitos genes de virulência, similares à Candida albicans, como fosfolipases, por exemplo. Então, dá característica de potencial invasora, assim como a Candida albicans, a Candida auris. Ela produz também biofilme, componentes de adesão que favorecem a colonização dos dispositivos invasivos. E ela tem, isso daqui é muito importante, múltiplos transportadores de membrana. E isso aqui faz o quê? Que ela enfrenta estresse de antifúngico, outra molécula ou é expulsa para fora da célula. Então, ela facilmente se torna resistente, muito por conta desses múltiplos transportadores de membrana. Então, depois da descrição de 2009, nos anos 2010, foram sendo reportados diferentes cursos, diferentes partes do planeta. E esse é um artigo bastante importante, que ele declara aqui que houve uma emergência quase que subultânea em diferentes continentes. Mas que análise filogenética, a gente vê aqui que são micro-organismos de um background genético diferente, com mutações, por exemplo, no gene ERG-11 diferentes, mutações que levam à resistência ao fluconazol, mas que eram diferentes. E a gente já vê aqui nessas análises iniciais que têm alguns subtipos principais, ou clados, né? O sul-asiático, a gente tem o sul-africano, o clado-japonês ou do leste-asiático, e a gente tem também o clado sul-americano, aqui representado pelas cepas da Venezuela. Então, de novo, falando da dispersão de candida aureus no planeta em relação aos diferentes clados, a gente tem países que candida aureus hoje é hiperendêmica, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente na costa nordeste, a gente tem diferentes clados de candida aureus já dispersos na região, que na Colômbia e na Venezuela, a gente tem principalmente o clado sul-americano, quanto que na África do Sul a gente tem a predominância total lá, quase total do clado sul-africano. A gente tem alguns surtos reportados no Quênia, por exemplo, mas tem dois clados reportados. Na Índia a gente tem principalmente o clado sul-asiático, e que é interessante, o clado 2, o japonês, ele se dispersou pouco, e ele é um clado que as cepas, quando eu estudar os pontos de vista microbiológico, elas são pouco resistentes aos antifúndicos. Então, ela, do ponto de vista evolutivo, ela provavelmente não tem alguns traços que permitem a disseminação e o desenvolvimento de resistência, em comparação aos outros clados. E como surgiu a candida aureus? Então, o aquecimento global, esse é um artigo que discute tudo do ponto de vista ainda muito teórico, ele discute muito provavelmente o aquecimento global, ele é um componente importante que fez surgir a candida aureus, a candida aureus está no planeta já há muito tempo, a gente, por exemplo, entre o clado sul-asiático e sul-americano, do ponto de vista filogenético, há pelo menos 25 mil anos de diferença. Então, eles estão há bastante tempo no planeta, mas as mudanças climáticas, provavelmente a pressão, o uso de antifúndicos no ambiente, estão favorecendo, favoreceram o surgimento de candida aureus, e a candida aureus, assim como espécies próximas à candida aureus, eram originalmente fitopatógenos, que acabaram, podem, isso ainda muito, no campo hipotético, colonizar aves, por exemplo, e passar para o ambiente rural e depois para o ambiente urbano. Mas o que a gente leva como um fator predisponente muito importante, realmente é o aquecimento global, que a candida aureus, ela cresce em temperaturas elevadas, enquanto poucas outras espécies, raramente crescem em temperaturas acima de 40 graus, e a candida aureus cresce muito bem acima de 40 graus. E ela também é adaptada a ambientes hipersalinos. Então, a região costeira, ela cresce muito bem em algumas regiões, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, foi o primeiro isolamento ambiental de candida aureus, foi na costa leste da Índia, na região de Corbins Cove Beach, no mar de Andaman. Então, essa é uma região que tem pouca, aqui a gente vê essa praia aqui, que tem, apesar de ser uma região turística lá, ela é pouco visitada, não tem hospital no local, e lá foi isolado candida aureus, tanto na areia da praia, quanto na região dos mangas. Então, candida aureus, como eu falei, cresce em temperaturas elevadas, e também ela se adaptou bem a ambientes hipersalinos. E ambientes hipersalinos, principalmente essas regiões de mangue, pode ser um dos nichos importantes de candida aureus. Mas isso ainda está muito em investigação. E a candida aureus se tornou um problema mundial, saindo em várias, a gente, além da mídia científica, a gente vê na mídia leiga, falando do superfungo, do fungo que tem o potencial de desenvolver muita resistência, que está causando surtos em vários hospitais, e a gente até 2009, 2019, não tinha no Brasil. Então, era um problema que a gente ficava olhando de fora. E quais são os fatores de risco? Eu não vou entrar muito em detalhe, o professor Eduardo vai entrar aqui com vocês, mas geralmente são os pacientes de UTI, ventilação mecânica, expostos lá, a cabapenêmicos, antifúngicos, principalmente com fluconazol, e também pacientes com múltiplas hospitalizações. São esses pacientes, principalmente ali mapeados na região de Nova York, porque a gente tem muitos dados clínicos epidemiológicos. E a gente está vendo, estão sendo reportados na mesma região, surtos de candida aureus em instituições de longa permanência, então os pacientes crônicos, e surtos por candida aureus panresistentes, e as três classes de antifúngicos, os poliênicos, ou seja, a putricina B, os azólicos, os fluconazol, e também as equinocandinas, então, catrofungina, nilofungina e micafungina, existente aos três. E nesse contexto, então, em 2019, a gente não tinha, mas a gente, o Brasil era livre de candida aureus, mas com o COVID, as UTIs cheias, começaram, por exemplo, na Flórida, foi o primeiro out-break reportado no UTI COVID, de candida aureus, pois a Índia, fez um, levantou a bandeira também, falando que os pacientes com UTIs com candida, UTIs COVID cheias, poderiam ser um nicho novo aí, para o surgimento de candida aureus, apareceu no México também, unidades que estavam livres de candida aureus, começaram a explodir com candida aureus, e UTI COVID, na Itália, foi a mesma coisa, surtos de infecções por bactérias multiresistentes, também, por candida aureus, e no Brasil, numa UTI COVID, lá no Hospital Terciário de Salvador, então, foi o primeiro caso que a gente, e a gente ficou no país, então, é um paciente de 59 anos, ele internou, em outubro de 2019, por síndrome respiratória, aguda grave, por Sars-CoV-2, foi um paciente grave, foi para a ventilação mecânica, foi em ciência renal, fez várias infecções por bacilos granegativos, por enterococos também, e no D43 foi isolado em ponta de catéter, um catéter que foi tirado, foi mandado para a cultura, e foi isolado o candida aureus, ela foi identificada pelo sistema VITEC-2. Aí foi feita toda a investigação local, e os primeiros dados, já em algumas semanas, de culturas de vigilância, vigilância dos contactantes, já foram isolados, mais 10 pacientes colonizados, e o que é interessante nesse surto, diferente dos outros surtos do país, os isolados tinham MIC baixo, os antifúngicos, ou seja, tinha MIC-2 para fluconazol, que é bem baixo, a anfitericina não tinha MIC acima de 1, e a nidolofungina, MIC baixo, 0.06, que era diferente dos outros surtos, então, falava a favor um pouquinho, que era um isolado selvagem, que não tinha sido exposto a antifúngico, então, a gente se perguntou na época, a candida aureus tem origem externa ou autóctone, né, então, pensar que na, isso era o pico da pandemia, os aeroportos fechados, né, e pensar que um paciente lá, do sul da Índia, trazer uma candida para cá, era muito improvável, era um isolado, e filogeneticamente, partia ao clado sul-asiático, por isso que a gente tinha essa hipótese inicial, que poderia ter sido trazido da Índia, mas os dados, né, do teste de sensibilidade, e o dado epidemiológico, né, bastante importante, falavam contra, dessa, de ela ter sido trazida, essa candida aureus, da Índia para cá. E a gente fazendo uma análise filogenética lá, a gente vê, isso aqui é uma análise de microsatélite, do genoma de candida aureus, mostrando que ela, apesar de ser do clado sul-asiático, ela tem várias diferenças, ela é um pouquinho diferente lá, das outras candida aureus, que é interessante ao clono sul-asiático. A gente analisou o genoma também, com parceria com pesquisadores holandeses, e o genoma dela já mostrou, ela pertence mesmo ao clado sul-asiático, mas era um pouquinho diferente, né, então a gente vê todos esses isolados aqui, dos Estados Unidos, da Índia, assim, se agrupando mais proximamente, enquanto que a nossa aqui, a candida aureus, ela é um pouco mais distante, ela tem cerca de 900 polimorfismos nos genomas, em comparação às outras candida aureus, o mesmo clado, ou seja, provavelmente ela é autóctone, ou seja, ela é nossa, essa candida aureus. E do ponto de vista epidemiológico, o que que salta os olhos aqui, né, nessa nossa primeira investigação em Salvador? Os fatores de risco, então, era uma UTI COVID, então, o principal, os pacientes, a maioria deles estavam internados por causa de COVID, ela acabou passando o surto para outras UTIs no mesmo hospital, então a gente vê aqui alguns pacientes que, então, paciente que estava com COVID, não tem COVID, negativou a PCR, ele tinha alta da UTI, ela acabou indo para uma UTI geral, nessa UTI geral, acabou gerando casos secundários sem COVID, então, o paciente, por exemplo, aqui com sangramento, com hemorragia digestiva alta, por exemplo, ele evoluiu com colonização, apenas oito dias lá, da admissão no hospital, ou seja, provavelmente houve uma transmissão cruzada. Esses pacientes, em geral, de uma maneira geral, então, eram pacientes expostos a antibióticos, antifúngicos, pacientes em ventilação mecânica, na maioria deles, com catéteres, com catéteres, com sonda vesical, em hemodiálise, algum deles, e a gente vê aqui que urina, ponta de catéter, além das culturas vigilantes, a gente recuperava candida aureus, e nas culturas vigilantes, foi muito importante, região axilar e virilha. E região axilar, por que que candida aureus cresceu muito bem lá? Porque candida aureus, como eu falei, tem intolerância a sal, é uma região que a gente, é meio hipersalina no nosso corpo, e é uma região quente. Então, ela, ela, obviamente, ela, se eu for, escolher um sítio no corpo, para o paciente, para cultivar, eu vou pegar a região axilar, inguinal, por que seja uma região quente, e também hipersalina no nosso corpo. E a gente teve três casos de fungemia, nessa, durante a evolução desse surto, então, eram pacientes que, com múltiplas comorbidades, graves, em unidade de terapia intensiva, com invasão, e a maioria, a gente vê aqui que, dois deles, tiveram infecção prévia por bactéria multiresistente, um paciente não teve, essa paciente que internou com infecção do trato urinário, rebaixamento de videoconsciência, e ela, rapidamente, durante a hospitalização, enviou colonização e infecção, essas pacientes aqui, essa paciente veio, veio a óbito, e esses outros dois pacientes, eles tiveram infecção bacterial, posteriormente, a infecção fúngica, e a infecção fúngica, por candidato, pela candida, eles não foram responsáveis, a gente não atribuiu a morte, a infecção fúngica, eles tiveram sepsis por bactéria, depois da infecção fúngica, ou seja, eram pacientes muito graves. e na investigação epidemiológica, junto com o grupo da EPSUS, do Ministério da Saúde, a gente fez um estudo, tipo, caso controle dos pacientes, que a gente conseguiu fazer todas as culturas de vigilância, e também de dispositivos invasivos, e dispositivos como termômetros, que os pacientes estavam utilizando, e a gente acabou vendo, numa análise multifariada, lá, que os pacientes que tinham termômetro axilar colonizado, era o principal fator de risco, lá, para o paciente ter colonização, por candidáureus, então, se eu tivesse o termômetro colonizado, lá, aquele paciente, tinha cultura positiva, para candidáureus, e isso é um dado bastante interessante, por que que a gente cultivou termômetro? Porque isso já tinha sido publicado, num surto no Reino Unido, no qual eles encontraram os termômetros, como fator de risco, é, é, independentes, associados à colonização por, por candidáureus. Então, esse é o estudo do New England, que encontrou lá, os termômetros axilares, com fator de risco independente, na análise multivariada, para colonização por candidáureus. E o que que tem a ver o surto de Salvador, em relação com Recife? Então, a gente teve o primeiro surto de Salvador, e um ano depois, a gente teve o surto em Recife, que agora está em investigação, então, o primeiro caso foi diagnosticado no final de 2021, em Recife, um hospital terciário também, de referência, mas dessa vez, é um hospital público, Salvador foi um hospital privado, e, e a gente fez uma análise filogenética inicial, das cepas desse surto, e a gente viu de cara, essa aqui é uma região, é um gene chamado, gene do DNR Boçomal, chamado ITS, que é um gene clássico para identificação de candida, e que ele permite fazer uma análise filogenética mais pobre, mas já nessa análise filogenética, que não tem um poder de discriminatório tão grande, a gente vê aqui que a cepa de Recife, não tem nada a ver com a cepa de Salvador, a cepa de Salvador faz parte do clado sul asiático, enquanto que a de Recife faz parte do clado sul americano, ou seja, do ponto de vista já genético, a gente vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, nenhum paciente de Salvador foi para Recife, e ficou hospitalizado naquele hospital, então são surtos independentes, e está em investigação, já são nove pacientes colonizados, é bastante preocupante com o hospital público, de referência lá, de Recife, e o surto ainda não está controlado, e a gente junta o Ministério da Saúde e está lutando para tentar controlar esse surto. Mudando para análise laboratorial, quais são os métodos laboratoriais laboratoriais de identificação de Candida Aureus, lembrar que Candida Aureus, no meio cromogênico, ela vai ter uma cor meio creme, rosa claro, ela vai ficando mais rosa com o tempo, fica uma rosa com intensidade maior com o tempo, e ela na microscopia, ela só produz levedura, raramente a gente vê pseudoífas, se a gente vê a pseudoífas, são raras e são mal formadas, então eles falam de pseudoífas rudimentares, então se a gente tem uma Candida aqui, com esse aspecto aqui, a gente pode pensar em Candida Aureus. O que é mais importante para o laboratorista e para quem trabalha com infecção hospitalar é ler o documento, a nossa nota técnica, o professor Eduardo também ajudou a confeccionar esse documento, lá estão as orientações para identificação, prevenção e controle de infecções por Candida Aureus, e a gente sabe que os bancos de dados para identificação de Candida Aureus para a espectrometria de Malditoff estão bem alimentados com Candida Aureus, então eles têm uma performance muito boa para a identificação de Candida Aureus, então o laboratório que tem Malditoff, vocês podem ficar tranquilos que ele vai identificar com precisão Candida Aureus. Enquanto quem usa o Vitec 2, ele apesar da atualização do sistema, o Vitec 2, ele pode não identificar Candida Aureus, os dois surtos que a gente teve no Brasil foram, tiveram identificação inicial pelo Vitec 2, mas esse é um estudo multicêntrico canadense, no qual eles testaram os três centros aqui, testaram as mesmas cepas, e são cepas de Candida Aureus, de diferentes clavos, ou seja, de diferentes componentes genéticos, e eles viram lá que ainda o Vitec 2, apesar de ser atualizado e ter Candida Aureus no sistema, ele poderia ainda gerar erros de identificação, agora, principalmente como Candida Dubus Emulone. Então quem tem Vitec 2 e tiver uma Candida Dubus Emulone, liga ao largo, tá? Mas Candida Aureus também pode ser identificada precisamente como Candida Aureus, isso fica mais fácil, fica óbvio, né? Mas quando tem uma Candida Dubus Emulone, é de se suspeitar. Em algumas raras ocasiões, a gente vê aqui que o sistema Vitec 2 chamou Candida Aureus também de Candida Famata, tá? Mas isso foi um percentual pequeno, a gente vê esse isolado aqui, ó, que eu tô marcando pra vocês, que ele ficou na dúvida entre Candida Aureus e Candida Famata. Então o sistema Vitec 2 atualizado é capaz de identificar Candida Aureus, mas ele pode errar ainda com Candida Dubus Emulone. Algumas vezes ele dá uma identificação dúbia entre Candida Aureus e Dubus Emulone. Então, essa tabela, isso tá na nota técnica também, mostrando o Vitec 2, os possíveis erros de identificação. E outros sistemas comerciais, a gente tem muito colegas que tem, trabalham em hospitais que usam o sistema Fênix. O sistema Fênix vai chamar Candida Aureus principalmente de Candida Emulone, tá? Mas é importante você conhecer seu laboratório e ver qual o sistema que você usa pra identificação de Candida e ter essa tabelinha lá. Olha, meu hospital trabalha com um Fênix. Eu tô identificando Candida Emulone no meu hospital? Se eu tiver Fênix e Candida Emulone, eu tenho que ficar esperto porque eu posso ter Candida Aureus circulando no meu hospital. Você tem que ir pro laboratório e saber como é que você tá identificando Candida Aureus no seu hospital. E outra coisa importante, se você tiver qualquer sistema que não identifica a levedura, é importante você certificar que ela não é Candida Aureus. Manda pro laboratório de referência regional pra você identificar essa levedura que o sistema acabou não identificando. Vai que é uma surpresa aí, pode ser uma Candida Aureus também. Então, esse fluxograma de conduta frente a um isolado suspeito de Candida Aureus que tá lá na nota técnica, eu vou resumir aqui pra gente o que a gente deve fazer inicialmente como laboratorista, como profissional da CCH. Então, a gente tem que com frente a um isolado suspeito, informar imediatamente lá o agente do laboratório, informa a CCH, e tem que entrar em contato com o laboratório de regional, referência, ou LACEM, pra enviar o isolado pra identificação daquele isolado suspeito. Então, tem o suspeito, isola o paciente, manda isolado pro laboratório de referência. E os laboratórios de referência, aqui na nota técnica, são aqueles que tem a espectrometria de massas Malditoff. Então, a gente tem aqui o laboratório no estado de São Paulo, agora o Adolfo Lutz, eles têm lá o espectrômetro de massa Malditoff, eles já validaram pra identificação de Cândida Aures, então, se eu estiver no estado de São Paulo, um hospital lá que identificou uma suspeita, mando pro Lutz pra confirmar. Aqui tá o telefone pra contato, vocês podem entrar em contato comigo também, que eu tenho contato bastante íntimo lá com o pessoal do Adolfo Lutz. Tem um método novo pra identificação presuntiva de Cândida Aures, que é um agro-cromogênico, é o Cândida Plus. Então, é o agro-cromogênico Cândida que eles melhoraram pra identificar a Cândida Aures também. Então, a Cândida Aures fica com o aspecto mais acinzentado, com o halo azulado aqui. E a gente vê aqui, por exemplo, essas Cândidas Aures aqui, um aspecto com esse halo azulado em volta, que é sugestivo de Cândida Aures. Então, a gente tem no mercado mais uma alternativa pra identificação presuntiva de Cândida Aures. Quem tem PCR no laboratório, tem primers já desenhados que são específicos pra Cândida Aures. Então, esse é o artigo aqui. Vocês podem pegar ou utilizar esses primers aqui que são específicos, só vão amplificar Cândida Aures. E também tem sondas pra PCR em tempo real que eu posso amplificar especificamente Cândida Aures. Isso é útil pra cultura de vigilância. Nos Estados Unidos tem vários centros que fazem, além do cultivo, na cultura de vigilância, faz a PCR em tempo real, que dá o resultado no mesmo dia que você coleta. Outras recomendações pra identificação, identificação você vai encontrar no site da página do CDC. A gente, muito do que está na nota técnica, a gente retirou dessa página. E mudando da identificação pro teste de sensibilidade, lembrar que Cândida Aures tem o potencial de ter uma resistência a todas as classes de antifúngicos que a gente tem disponíveis. e que os isolados de uma maneira geral no mundo, mais de 90% são resistentes aos azólicos, mediados por mutações no gene ARG11 ou por bombas e fluxos, bombas e fluxos, que eu salientei pra vocês. Mas também pode ter resistência na anfutericina B no percentual menor e no percentual ainda menor mutação no gene FKS que vai levar à resistência às equinocandinas. Pra interpretação de teste de sensibilidade, a gente não tem ponto de corte ainda clínico pelo CLSI nem pelo Eucast. O CDC publicou uns pontos de cortes que ainda não tem validação. Eles põem que as MICs acima de 32 fra-fulconasal são resistentes, mas lembrar que Cândida com MIC acima de 2 não é suscetível pelo Eucast e pelo CLSI, então tem que tomar cuidado com esses pontos de corte. E pra Nidula fungina, MIC a fungina, MIC maior que 4 é resistente pelo CDC. A gente vai, eu tenho um caso aqui bastante importante que com MIC de 2 a Cândida tinha mutação no FKS. Então tem que tomar cuidado com esses pontos de corte que ainda não são muito bem validados. Tem ponto de corte epidemiológico que separa as cepas que são selvagens, ou seja, aquelas que não foram expostas antifúngicos daquelas que são, que provavelmente adquiriram algum mecanismo de resistência. E a gente vê aqui para as equinocandinas, esses pontos de corte epidemiológico são menores, tá? Então 0,25 para Nidula fungina e Micafungina. Então tomar cuidado aí quando eu tiver um MIC maior que 0,25 que eu posso ter surpresas aí, eu posso ter mutação no FKS que vai relevar mutação no FKS associada à falência terapêutica com equinocandina. Com relação às cepas do Brasil, a monitorização dos MICs, a gente já encontrou cepas com MICs maior que 2 para fluconazol. Atualmente a gente tem uma cepa aqui para atualizar aqui, ah, está aqui, dados recentes, desculpa. Com MIC de 32 para fluconazol, ou seja, era sensível e a gente já viu no mesmo local cepa com 32, ou seja, o mesmo clone que era sensível já ficou resistente. Assim como a Nidula fungina, MIC de 2, agora a gente está com MIC de anfutericina de 2 também para a candidatose. Ou seja, ela, apesar de isolados iniciais dos surtos terem MICs baixos, a gente já está com isolado com MICs altos para as 3 classes dos antifúngicos. Não necessariamente as 3 juntas, mas a gente tem uma para a anfutericina, outra para a fluconazol e um isolado para a fluconazol e aqui no candina também. Esse aqui é um caso que eu trouxe para vocês, que é o primeiro isolado aqui do paciente com MIC baixo para a Nidula fungina. Esse aqui foi o primeiro isolado do Brasil, tinha MIC de 0.03 para a Nidula fungina e esse paciente que tinha a sonda vesical de demora estava acético e foi exposto à Nidula fungina. Ele começou a apresentar MICs altos de quinocandina, lembrar que quinocandina penetra, concentra mal no trato urinário e provavelmente favorece a seleção dos pacientes sondados. Então, o paciente estava colonizado com a candidatura no trato urinário, foi exposto a quinocandina e começou a ter aumento dos MICs. a gente foi vendo o aumento do MIC aqui acima de 0.25, meio, e o paciente teve mais isolados ainda. A gente encontrou um isolado com MIC de 2 para a Nidula fungina. A gente sequenciou o FKS, encontrou uma nova mutação e a gente fez o estudo em parceiro com colegas americanos, a gente clonou esse gene em isolados, naquele primeiro isolado sensível e ele ficou resistente por conta dessa mutação. Então, seja, o paciente que está com candida aulis no trato urinário, você dá equino-candina, você não trocar a sonda e ele vai favorecer a seleção de micro-organismos resistentes. Então, não tirar a sonda e não parar com a equino-candina empírica, você vai favorecer a seleção de candida aulis resistentes dos equino-candinos no trato urinário. E para terminar a aula com o tratamento de infecção de coentos sanguíneos, lembrar do potencial de multiesistência, avaliar a atividade in vitro dos antifúngicos. A gente não tem ponto de corte, mas a gente consegue discutir com o laboratório frente aos mix se a gente pode eventualmente usar uma droga ou outra. Mas lembrar que a equino-candina é uma droga que tem a melhor atividade in vitro quanto a candida aulis. Deve ser a droga de escolha para infecção de corrente sanguínea. E a segunda opção são as formulações de anfutericina. E fluconazol, muito eventualmente, só se eu tiver o mic bem baixo para fluconazol, abaixo de 2, peço para confirmar aquele mic, daí eventualmente posso dar fluconazol tirando o catéter do paciente ou tirando a sonda vesical em uma infecção tratorinária. Lembrar de remover os dispositivos invasivos. E tem alguns estudos mostrando que para isolar os pan-resistentes a gente pode tentar dobrar a dose de equino-candina e fazer mesmo ter sinergismo com 5-FC, 5-flucitosina. Eu posso tentar dar o 5-FC junto com a equino-candina para ter sinergismo. Isso já foi mostrado em vitro em alguns estudos. Isso não tem ensaio clínico mostrando que realmente isso é eficaz. Isso é ainda ensaios em vitro. No futuro a gente vai ter o manogepix ou fosmanogepix que é para droga. Lembrar que eles são novas drogas antifúngicas que agem na síntese de clicosil fosfatidil inositol da parede dos fungos ele vai atingir essa proteína que é GWT1T que ela aí vai produzir o GTI da parede do fungo e ela inibe então essa proteína ela inibe a síntese do GTI da parede do fungo a parede fica instável e o fungo morre. É uma droga super nova tem ensaios clínicos fase 3 e ela tem uma ação muito boa contra várias espécies de candida inclusive candida aureus. Então eles testaram o manogepix ou o fosmanogepix que é para droga contra esses isolados de candida aureus incluindo isolados panresistentes resistentes aos três classes e ele tem os mix como a gente vê aqui muito baixo para candida aureus incluindo as panresistentes então isso é um futuro aí nos próximos anos a gente vai ter uma nova droga para tratar as candidemias e que infecção por candida aureus. E concluindo minha aula então as análises moleculares sugerem que a origem de candida aureus é de salvador provavelmente autóctone o surto de recife não tem relação com o surto de salvador os pacientes com dispositivos invasivos expostos antibióticos antifúngicos tem maior risco de colonização por candida aureus o diagnóstico candida aureus é desafiador você tem que conhecer seu laboratório ver se ele está preparado para identificar a candida aureus ver a nota técnica está familiarizado com a nota técnica o teste de sensibilidade é essencial frente a candida aureus para monitorar a resistência conhecer os mix do meu isolado ver o que eu posso usar para tratar e no tratamento nunca esquecer de retirar os dispositivos invasivos e as equino-candina são a melhor opção para infecção de corrente sanguínea esse é meu contato fico à disposição para vocês as perguntas no final da aula também obrigado excelente João muito obrigado professor Carlos Magno está aí também presente está aí com a gente eu justifiquei que o Carlos estava em outra atividade tudo bem Carlos? tudo bem a gente entra em uma live às 18 não consegue garantir que ela termine às 20 mesmo programada para terminar às 19 mas enfim tá ótimo obrigado Edu imagina tudo tranquilo aqui obrigado pela aula depois a gente me escute maravilha eu vou então dar sequência então a aula sobre medidas de prevenção bom boa noite a todos então vamos falar um pouquinho sobre medidas de prevenção e controle então nesses próximos 20 minutos vou analisar um pouquinho com vocês as medidas de prevenção discutir alguns fatores de risco e as próprias dificuldades né para avaliação das medidas de prevenção em surto de um agente novo e até certo ponto ainda pouco conhecido então lembrar algumas características importantes da epidemiologia a candida auris ela pode atingir todas as idades né de bebês a idosos em UTIs lembrar que os fatores de risco eles são semelhantes a outras candidas então o professor João Nóbrega já colocou aí algumas características nós vamos lembrar pacientes diabéticos uso por longo período de antibióticos inclusive de antifúngicos como fatores de seleção cirurgias e a presença de cateter central e eu incluo aqui a presença de procedimentos invasivos dentre eles sonda vesical é impressionante ainda como a gente mantém pacientes em UTI em UTIs com sonda vesical quer dizer é um procedimento provavelmente desnecessário na maior parte de pacientes em UTI eu acho que isso vem de uma cultura nossa de invasão do paciente em unidade de terapia intensiva e muitas unidades hoje conseguem manter o paciente sem sonda vesical com medição da diurese por outros métodos então reavaliem reavaliem a questão da sonda vesical e mesmo de cateter venoso central lembrar que é um dado interessante muitas vezes você tem outras infecções por fungo e aí a utilização de um antifúngico entre eles o fluconazol pode servir como um fator de seleção e predisponente para a cãe da áudice então isso é uma é uma das alguns estudos tem mostrado que a utilização mais rotineira de antifúngicos muitas vezes de forma empírica especialmente unidades terapia intensiva também é um fator de risco para o aparecimento de cães da áudice habitualmente é um paciente já de longa permanência na unidade e a mortalidade é muito alta muito elevada exatamente pelas dificuldades terapêuticas muitas vezes mortalidade pode atingir 60% e teve um surto na Venezuela em bebês de UTI neonatal que a mortalidade foi 100% então mostrando a dificuldade de tratamento desta infecção uma coisa que a gente precisa por ser do gênero candida mas ela é diferente das outras candidas ela tem algumas características até por alguns genes de resistência genes de aderência às superfícies e a sua propriedade de formar biofilme diferente de outras candidas então aqui um quadro comparativo bem resumido lembrar que candida albicans habitualmente não persiste no ambiente já a auris é muito frequente ela persistir em biofilme em superfícies por longos períodos ela é facilmente identificada a candida albicans quando a candida auris o João já comentou da difícil identificação ela a candida albicans ela morre facilmente né com os antissépticos e germicidas habitualmente utilizados que habitualmente é a base de quartenário de amônio já a candida auris é resistente ao quartenário de amônio como substância única ela coloniza pele boca trato digestivo albicans habitualmente a candida auris é região inguinal e axilar o João já destacou esse ponto lembrar que ambas podem causar infecção oportunística infecção de corrente sanguínea a albicans habitualmente é sensível aos antifúngicos habitualmente enquanto a auris é resistente em geral a droga de escolha é uma anílula fungina uma uma equinocandina mas ela é resistente ao fluconazol que frequentemente é utilizado nas UTIs e lembrar a albicans pode ser transmitida pelas mãos e a auris além das mãos equipamentos e por contato direto exatamente por essa característica os surtos vêm se acumulando em várias regiões Estados Unidos convive com diversos surtos de candida auris em várias regiões do país o que é uma preocupação importante para os americanos e é interessante destacando a diferença dessas cepas brasileiras que o João já encontrou uma resistência maior às equinocandinas mas nos Estados Unidos a resistência é as equinocandinas é baixa mas a resistência ao fluconazol ela é muito alta e mesmo a anfitericina B algumas desse surto chega a 30 40% de resistência a anfitericina B o João já destacou esse surto de Salvador chega no Brasil exatamente durante a pandemia de Covid que reúne todas as características quebra de procedimentos de prevenção a utilização ampla de antimicrobianos pacientes que ficam longo período na UTI e muitos deles com antifúngicos então é o ambiente perfeito para o surgimento de agentes multiresistentes do ponto de vista bacteriano exemplo de surtos de Acinetobacter Clebisiela e também de Candida Aures por que nos preocupamos com a Candida Aures o que que esse agente tem de realmente um diferencial primeiro a multiresistência a dificuldade de tratar e muitas vezes até resistente as três classes disponíveis de antifúngicos o segundo a dificuldade de identificar com métodos laboratoriais padrão destaque aí os métodos automatizados a dificuldade de você ter a sua identificação e outro tem causado diversos surtos em ambientes da saúde o que nos preocupa bastante a sua disseminação os pontos fundamentais na prevenção da Candida Aures eles não se diferenciam das infecções por bactérias multiresistentes eles passam pela questão da higiene das mãos precauções de contato leitos isolados ou coorte mas aqui é o ponto importante a limpeza e a desinfecção do ambiente de atendimento ao paciente que é um desafio enorme para as nossas instituições de saúde requer muito treinamento requer monitoramento da limpeza poucas instituições fazem isso rotineiramente e no caso da Candida Aures você precisa além de um produto adequado para a desinfecção e para a limpeza concorrente e terminal a importância dos equipamentos reutilizáveis o João comentou a questão do termômetro mas isso vai para o estetoscópio vai para o esfigno manômetro e todo o ambiente próximo ao doente que é o momento onde a Candida pode colonizar esses locais e transferir entre um paciente e outro outra questão que a gente falha muito nas nossas instituições é a documentação entre a transferência de um paciente para uma unidade e outra então esse é um grande problema raramente você comunica se esse paciente está colonizado muitas vezes por uma bactéria multiescente se isso fica claro na documentação de transferência ou mesmo no relatório que o paciente leva para outra instituição então isso pode ser fonte de surtos de candidatos da mesma forma notificação muitas instituições às vezes com receio muitas vezes com medo deixam de notificar para os serviços de vigilância o que é um erro grave é muito importante a gente notificar até para termos o conhecimento desse agente da disseminação desse agente vigilância laboratorial de contatos também é uma dificuldade é um procedimento que não é habitual nas instituições e pode ser caro na tentativa de avaliar agentes que estão colonizando se esse paciente está sendo colonizado o contactante por cânio da auris e a vigilância laboratorial de amostras clínicas claro que essa epidemiologia de prevenção para a transmissão dos micro-organismos no ambiente hospitalar ela segue uma rotina que vale para outras situações como as bactérias multi-existentes também habitualmente você tem um reservatório que pode ser um indivíduo ou mesmo um equipamento e isso é transmitido para outro paciente nesse mesmo ambiente esse paciente vai sendo colonizado vejam que a grande maioria das amostras que o João apresentou para a gente são de pacientes colonizados e não com infecção a infecção é a resultante do processo de colonização através dos procedimentos invasivos e aí você vai ter infecção pela gente que o está colonizando então essa é a história natural da transmissão desse agente e do resultado que a gente conhece bem de aumento de tempo de internação e morte consequência a essa infecção e muitas vezes a dificuldade de tratamento os pacientes que precisam de precauções de contato durante a internação também muitas vezes é um desafio para nós nas duas unidades onde ocorreram os surtos eram salões de unidade terapia intensiva assim como a grande maioria dos nossos ambientes são salões é difícil você deixar esses pacientes isolados poucas unidades tem leitos de isolamento de unidade terapia intensiva e quando os tem é um ou dois quartos o que muitas vezes não é suficiente para você deixar muitas vezes um contactante ou mesmo aquele paciente já com infecção então o que você faz é deixar no extremo da unidade fazer a avaliação de colonização acompanha um pouco mais de perto faz coorte também de funcionários para atender exclusivamente esse paciente mas na prática isso não é fácil isso é muito difícil e a questão de quartos privativos e mesmo coortes muitas vezes num hospital que necessita que tenha um movimento grande de pacientes é muito difícil você muitas vezes administrar essa situação dessa forma a questão dos isolamentos de coorte o ideal é que você consiga manter esse paciente isolado da unidade se você identificou uma canda auris e você possa manter também em coorte os contactantes não sendo possível a separação espacial de pelo menos um metro e meio entre as camas coloca muitas vezes esse paciente no extremo da unidade tenta fazer alguma barreira física por exemplo não ocupar o leito ao lado que seria uma forma de você manter esse paciente e o alerta para todos os profissionais da unidade do que está acontecendo as cortinas é um problema de um lado ela pode ser um auxílio para a privacidade limitar o contato direto entretanto ela também pode ser um veículo porque ela é de difícil limpeza então precisa ter protocolos muito bem claros em relação à limpeza das cortinas especialmente em unidade terapia intensiva a limpeza e a desinfecção de qualquer equipamento reutilizável o exemplo mais importante são os termômetros mas vai para outros equipamentos que muitas vezes não estão disponíveis individualizados para cada paciente isso é barato isso não não é caro mas existe muita dificuldade isso no nosso dia a dia limpeza e desinfecção de superfícies ambientais três vezes nas 24 horas essa é a recomendação isto é a cada troca de plantão isso tem que ser feito e quem habitualmente faz a limpeza concorrente é a equipe de enfermagem e aí vem um problema adicional porque muitas vezes você não tem pessoal suficiente e essa é uma realidade comum nas nossas unidades terapia intensiva e essa sobrecarga de trabalho não permite uma limpeza concorrente adequada a cada troca de plantão então esse é um problema seríssimo não é o pessoal da limpeza da higiene limpeza que limpa o respirador os monitores não é então quem faz isso é o pessoal de enfermagem então esse é um problema adicional que nós temos e que precisa ter alguma solução para isso a gente tem conversado isso com Anvisa precisa ter uma orientação maior porque levar isso para o pessoal de enfermagem é uma sobrecarga e certamente isso não é realizado a contempo o profissional de saúde também que ele troque o equipamento de proteção individual aí entra a questão das luvas ou muitas vezes o avental e a gente viu isso na pandemia de covid que foi um horror o profissional colocava a luva e achava que isso era uma proteção e circulava entre pacientes que certamente deu origem a muitos surdos você só pode colocar a luva no contato direto com o paciente não é necessário você ficar de luva dentro da unidade você muitas vezes está numa função administrativa ali preenchendo um prontuário colocando uma informação você obviamente não pode estar de luva você tem que tirar a luva fazer a higiene das mãos e posteriormente quando for examinar o doente volta a colocar a luva claro que em ambientes aqui à esquerda de vocês é uma coisa paciente isolado aqui com toda a comunidade num quarto mas isso é muito diferente da nossa realidade que muitas vezes as UTIs são verdadeiros salões onde muitas vezes o profissional vai cuidando de um paciente e o outro e muitas vezes não troca as luvas muito menos o avental então essa é uma dificuldade que a gente tem nessa situação e obviamente um paciente grave como esse ele tem múltiplas bombas múltiplos equipamentos os pacientes com covid chegavam a ter seis oito bombas de infusão conectadas o que torna a assistência realmente um desafio grande nessa situação a candida aureus então pode persistir em superfícies do ambiente à saúde principalmente aí o destaque porque vai formando biofilme e é chamado de um biofilme seco ele não precisa de umidade para se manter e aí ela pode se tornar viável nessa situação principalmente em superfícies de alto toque que é onde você todo momento isso vai desde maçanetas de porta mesas de cabeceira grades aonde você encosta muitas vezes e além dos equipamentos móveis que são compartilhados glicosímetros termômetros que já foi conversado aqui nessa discussão então entre as etapas de investigação a partir do momento que você identifique um caso de cães da auris não diferencia de um agente diferente da sua unidade claro você tem que habitualmente a gente identifica todos aqueles isolados até o nível de espécie que também é uma dificuldade para muitos laboratórios é ótimo que nesses duas situações o laboratório estava capacitado para essa identificação ele alertou para isso mas muitos hospitais não realizam a identificação de espécies de cândida esse é um problema vem tudo cândida SP então essa é uma dificuldade das nossas instituições então a partir do momento dessa identificação você tem que notificar isso identifica a espécie também em locais não estéreis então habitualmente você faz uma pesquisa de colonização tanto no ambiente é importantíssimo alertar não só os médicos da unidade as enfermeiras como também o laboratório de microbiologia que está existindo um surto de cândida aures na unidade pesquisa cândida no ambiente procurando exatamente fontes comuns de disseminação e isolar os pacientes positivos em quartos individuais ou coorte e lembrar isso que o João falou é importante destacar na história clínica se ele vem de uma viagem internacional muitas vezes nenhum dos dois casos tinha essa relação bem estabelecida mas isso é uma situação que pode ocorrer e também avaliar retrospectivamente os casos que passaram na UTI muitas vezes foi um paciente que não foi identificado e que foi a origem desse surto então faço uma investigação retrospectiva na tentativa de identificar essa situação a triagem dos contactantes então é importante fazer uma pesquisa de colonização dos contactantes deixá-los em coorte durante a internação e a ideia é que pelo menos você tenha três avaliações de colonização com intervalo de uma semana se esse paciente persiste internado com resultado negativo para você retirar do isolamento entretanto nos surtos atuais a gente tem até recomendado que os indivíduos com contato próximo da mesma unidade permaneçam em coorte até o final da internação porque é uma situação de exceção então a gente tem orientado lá a unidade de deixar os pacientes em coorte durante toda a internação se possível isso depende um pouco da característica da unidade bom a descontaminação do ambiente é um desafio grande assim como os equipamentos médicos que a gente já conversou e aí vem as dificuldades por ser um agente resistente aos coartenários de amônio que habitualmente são utilizados lembrar que a clorexidina também está nesse meio a clorexidina em veículo aquoso ela não tem uma atividade confiável para contra a candida aurese o álcool a 70% sim mas a clorexidina não então ter atenção a essa situação que a clorexidina de germante sempre é um aliado ou no veículo aquoso mas ela não tem atividade nesses veículos na verdade a única clorexidina que tem atividade é quando ela está em veículo alcoólico aí muito mais pela ação do álcool do que pela clorexidina então quando você tem a clorexidina em álcool isopropílico a 70% sim você tem atividade contra a candida aurese o hipoclorito de sódio a mil partes por milhão mil ppm é um um germicida adequado contra a candida aurese mas todos nós trabalhamos em CCIH temos muita restrição ao hipoclorito porque ele tem um odor ruim isso você utilizar hipoclorito rotineiramente num salão de UTI por exemplo ele causa um desconforto muito grande além de agredir os aparelhos você utilizar hipoclorito para fazer a desinfecção de superfícies num respirador num monitor o hipoclorito pode penetrar na parte dos circuitos e ele oxida esse material e destrói esse material então ele agride os equipamentos ele mancha com frequência então não é um germicida adequado para esse tipo de situação para chão parede banheiro ok mas para equipamentos ele não é um germicida adequado e aí recai para o peróxido de hidrogênio o peróxido de hidrogênio ele já tem diversos estudos e tem se mostrado o germicida adequado para essa situação então você utilizar para limpeza e desinfecção das superfícies de equipamentos que são utilizados por exemplo no ambiente de unidade terapia intensiva só que o peróxido de hidrogênio essa é a lista de produtos com ação para a candida auris está no site do CDC é uma lista que tem aproximadamente 30 produtos e o peróxido de hidrogênio lidera a lista em várias substâncias e ou ele sozinho ou com ácido peracético ou ácido acético então habitualmente o peróxido de hidrogênio nos produtos comerciais que nós temos no Brasil assim como nos Estados Unidos geralmente ele está associado ao ácido peracético nenhum problema o ácido peracético tem atividade contra a candida mas a ação preponderante aqui é exatamente do peróxido de hidrogênio outra substância está aqui o hipoclorito de sódio que é utilizado mas a grande maioria que tem o cadastro dos produtos alguns são repetidos porque são de empresas diferentes eu não incluí aqui o nome das empresas mas só para que nós sabermos isso o peróxido de hidrogênio é a droga de escolha vejam que na lista do CDC até tem compostos de quartenário de amônio de quinta geração que pode ter alguma atividade contra a candida mas isso é controverso então até que estudos deixem isso muito claro as nossas opções contra a candida entram no peróxido de hidrogênio o hipoclorito de sódio e o álcool a 70% então a gente tem que trabalhar com isso e na verdade nas superfícies o peróxido de hidrogênio é a escolha mas o mais importante é a monitorização da higiene do ambiente produtos como a base de ATP por exemplo que você consegue visualizar algum tipo de matéria orgânica restos de células que tem o ATP que você pode fazer leitura eles podem ser caros então muitas vezes na prática para monitorar a higiene e limpeza de ambientes muitas vezes não é o adequado eles ficam muito custosos e além do que você está utilizando um método que habitualmente não é para ambiente e sim para equipamentos para equipamentos cirúrgicos materiais cirúrgicos e aí o ATP tem uma uma ação melhor mas para higiene e limpeza esse é um método mais simples barato você marca aproximadamente 10 pontos na unidade de terapia intensiva em algum determinado horário que ainda não foi feito a limpeza concorrente e depois a limpeza concorrente muitas vezes até no dia seguinte marque no final da tarde no dia seguinte você faz a leitura com uma luz ultravioleta e os locais que foram marcados e não foram limpos ele aparece com essa característica ele fica um 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 brilho é é pela luz ultravioleta mais esverdeado claro fluorescente mostrando exatamente que esse local não foi limpo então isso é interessante né habitualmente a gente marca 10 pontos fica com a gente não avisa o pessoal da higiene e limpeza para ver se foi limpo adequadamente esse ambiente então isso é uma forma de monitorar a limpeza concorrente terminal agora é claro numa situação de surtos como essa você precisa sempre de uma equipe muito bem estruturada conheça o problema tenha empatia né porque muitas vezes a CCIH está pressionada ali com toda dificuldade da pressão da vigilância das pessoas que querem resultado rápido a CCIH muitas vezes não tem os equipamentos necessários você tem falta de gente na unidade então é um caos né você está pressionado por todo lado eu acho que a gente também precisa estar no lugar disso né entendendo toda a situação para propor as medidas mais adequadas e aí vem o papel da comunicação que é chave nesse processo junto com os outros processos de CCIH que é a higiene das mãos a higiene do ambiente e a gestão de antimicrobianos incluindo aí os antifúngicos então eu acho que a gente tem enormes desafios para combater esses surtos que estão surgindo no Brasil a infraestrutura institucional é um problema é uma dificuldade grande a gente romper com isso né principalmente em hospitais públicos subfinanciados o diagnóstico rápido desses agentes também é um desafio aí até microbiológico o João falou do PCI dos métodos moleculares mas isso está muito distante do nosso dia a dia dos laboratórios novas drogas o João já colocou entre elas aí drogas importantes para isso métodos de descolonização que a gente ainda não tem com a Canda Aures desinfectantes que sejam registrados fáceis de usar e eficazes a gente está vendo nesse surto a dificuldade de conseguir os desinfetantes que a gente tanto peróxido de hidrogênio como hipoclorito de sódio isso não é simples né principalmente às vezes o produto não está disponível fácil de você adquirir e as ferramentas e protocolos para o tratamento e prevenção então embora muitas vezes a gente tenha informação existe um abismo aí né entre a informação e a aplicação do conhecimento então a gente precisa entender muitas vezes essas dificuldades para propor aí as medidas mais eficazes lembrando aí do 13º congresso da sociedade paulista de infectologia que ocorrerá em junho 22 a 25 de junho e todos vocês estão convidados será um evento presencial e esperamos ser um grande evento muito obrigado a todos aí pela atenção Olá Edu eu tenho uma uma pergunta né o João Nóbrega ele sabe bastante porque a gente tem trabalhado com Arnaldo junto com a Regiane Tivolini agora Renata Tivolini e com aquela ideia de que a gente passa né e tem a possibilidade de que esses micro-ismos que adentram o país comecem a ser transmitidos de um lugar a outro através de redes de transferência de pacientes me parece não que há uma autotonia desses dois casos mas a gente tem trabalhado lá até ajudar o pessoal da Anvisa a identificar os hospitais que os quais tem mais esses hospitais do Nordeste transferem mais pacientes voltam mais pacientes eu queria saber qual a sua João você quer comentar alguma coisa sobre essa questão das redes como poder trabalhar aí a vigilância dessas desses surtos a correlação entre eles não assim é super importante que o senhor Carlos falou o potencial de disseminação a rede de referência contra referência né então em Salvador a gente foi atrás dos hospitais que que estavam conectados entre eles tinham eram três hospitais privados que recebiam os mesmos tipos de pacientes dos mesmos convênios tal a gente conseguiu mapear que alguns pacientes do hospital índice foram para outro outros desses dois hospitais que faziam interligação e a gente fez busca ativa de casos lá nesses outros hospitais e não encontramos nenhuma amostra positiva e o que é muito preocupante agora no surto de Recife é que o surto aconteceu num hospital que é a referência para muitos outros hospitais da região e ele acaba em um hospital de referência para trauma para cirurgia do extremo central e ele acaba tendo como contra referência vários outros hospitais na região então a gente está ativamente com o grupo de vigilância epidemiológica local tentando ver se há isolados suspeitos de candida nesses hospitais a gente está guardando um relatório com relação a isso se tem alguma candida sei lá do bozemulone mulane circulando ou mesmo candida que não foi identificada ou aumento de incidência de candida uma coisa indireta a gente vê de repente tinha sei lá cinco candidas por ano no hospital passou a ter 20 30 40 alguma coisa está errada e isso ainda está em andamento mas é com certeza é um componente muito importante a gente olhar no ponto de vista de saúde não só apenas local mas regional para onde que vão esses pacientes teve só desculpa complementando o surto de salvador teve um caso esporádico agora em dezembro de 2021 de um paciente colonizado que esteve num dos então eram três hospitais ele esteve num do não no hospital índice no outro hospital que faz tem correlação com ele ele foi hospitalizado nesse outro hospital foi identificado candida aureus mas a gente viu retrospectivamente que ele estava internado quando teve o surto de candida aureus então foi um caso que escapou da investigação inicial e que a gente identificou como positivo mas aí a gente foi nesse outro hospital coletamos várias culturas fomos atrás dos relatórios do laboratório para ver se tinham candida suspeita eles tinham Vitec 2 lá a gente todas as culturas eram negativas felizmente nenhum outro caso foi reportado e é um hospital que o nosso colega da CCH foi muito proativo ajudou muita gente lá se ela está assistindo a aula ela está de parabéns ela sabe de quem eu estou falando João tem duas perguntas aqui próximas que é exatamente a questão da identificação da candida aureus o que você recomendaria para um hospital que não tem um laboratório bem organizado ou tenha dificuldades existe algum método rápido que poderia implantar assim de menor custo que poderia pelo menos suspeitar que está crescendo aí a candida aureus está aparecendo enfim como é que seria isso como é que você pensaria um método mais rápido para essa identificação infelizmente como a candida aureus é difícil de identificação professor a gente tem que ter recurso então a gente tem que ter um mínimo de recurso entre eles o agro cromogênico que ajuda a gente separar as espécies a candida aureus tem uma cor meio específica no agro cromogênico convencional fica meio branco depois rosadinha mas tem agora o agro cromogênico cromo candida plus que ele tem uma cor específica para a candida aureus ele pode ser ele é um agro caro mas ele pode ser utilizado eu posso repicar várias cepas na mesma placa então utilizar de forma que eu não gaste uma placa só por isolado por exemplo faço um custo benefício lá e utilizo repique vários isolados suspeitos para ver se ele tem aquele aspecto igual na foto que eu mostrei então faço render esse agro essa é uma possibilidade outra é tentar fazer um meio seletivo saborou com salina com NSL a 10% incubar 42 graus que na maioria das outras candidas não vai crescer nessas condições é um meio que seletivo para a candida aureus tem na página do CDC como confeccionar esse meio eles deixam ainda mais seletivo tirando a destrose do saborou e utilizando um açúcar específico de assimilação específica para a candida aureus que é inositol mas a gente dificilmente consegue fazer isso aqui mas só de fazer o saborou com salina a 10% e incubar 42 já ajuda bastante assim que a gente está fazendo as vigilâncias que foram feitas em Salvador e que são feitas agora em Recife A Juliane Vieira a colega nossa está perguntando em termos de rastreio como é que foi feito o rastreio dos pacientes lá de Salvador que o surto já se ferrou então foi inicialmente foi feita uma investigação epidemiológica pelo grupo do EPSUS eles fizeram rastreio de todas as unidades que o paciente índice passou e todos os possíveis contactantes eles fizeram esse mapeamento e quando eu cheguei a gente coletou as culturas de vigilância desse rastreio que foi feito inicial foi mapeado então pelo grupo EPSUS do Ministério da Saúde e a gente coletou de três UTIs desse hospital foram muitos pacientes e obviamente quem começou tudo isso a investigação foi a CCIH local a gente chegou depois e a CCIH local também foi muito foi muito proativa ajudou muita gente lá e a gente conseguiu fazer esse rastreio e depois a gente fez a escultura do ambiente também dos pacientes a gente coletou várias amostras ambientais e que mostraram que evidenciou pra gente a gente não tinha muita experiência com candidatos o quanto ela se espalha no ambiente a gente encontrou em cabeceira em carrinho de medicação a gente encontrou e principalmente a gente encontrou no termômetro dos pacientes que eram reutilizáveis e passaram a não ser mais uma das medidas de controle do surto foi passar utilizar o termômetro infravermelho legal João tem uma pergunta do Valério Aquino interessante não sei se tem algum estudo publicado sobre isso porque inclusive exatamente esse é um dos problemas desse hospital lá em Pernambuco que é uma grande referência de trauma e também de pacientes que muitas vezes são doadores de órgãos então ele pergunta qual o risco de transmissão de canda-auris ao receber um órgão para ser transplantados vindos de oriundos de hospitais onde já existem casos por exemplo transplante renal sei lá qual é que seria esse risco de transmissão para um receptor excelente pergunta Valério conheço um abraço para o Valério do laboratório ele é muito competente o professor Arnaldo junto com a sociedade brasileira de transplante de órgãos eles estão fazendo uma nossa técnica com relação a isso e para tentar fazer um screening dos pacientes que os doadores colonizados vê fazer a cultura do material de conservação dos órgãos e também fazer screening dos receptores vê que se há algum impacto se esses pacientes vão acabar sendo colonizados ou não a gente tem quase nada de dado da literatura em relação a isso se tiver Valério manda para a gente aí porque ainda está muito em caráter de pesquisa né e eu imagino que principalmente como você falou professor de transplante renal que coloniza as vias urinárias a paciente sondado lá esse daí é um grande candidato a estar colonizado com o candida aureus mas honestamente eu não vi nada a respeito de transmissão de paciente colonizado de um órgão colonizado para receptor uma pergunta de um colega que eu não tenho anônimo e aqui está como anônimo é interessante né quer dizer bom isso acontece com algumas bactérias também né por que que ainda não chegou com força nos estados do sul e sudeste né com grandes conglomerados de hospitais nossas UTIs usam muito antibiótico tem dificuldade passamos aí por um surto uma pandemia gravíssima de covid com as nossas UTIs superlotadas é por que a gente não não está identificando mais candida aureus ou por que ainda não chegou o que que acontece João qual é a tua visão sobre isso é super é ainda é muito especulativo né a gente tentar traçar uma linha concreta do que por que que ainda a gente não identificou em outras regiões né o nosso medo principal é que os laboratórios vários laboratórios não estejam ainda capacitados né que podem possam ter candidatos circulando a gente não sabe mas por outro lado se a gente for ver lá a região nordeste né na costa do nordeste os hospitais eram região os dois dois surtos inicialmente aqui no país foram em região costeira né e como eu falei candida já foi isolado em região em mangue em praias né na índia então é o único nicho a priori que a gente sabe que pode ter candidatos no ambiente a gente especula né de novo especula especula-se que a gente tem algum nicho no nordeste tenha pacientes lá levemente colonizados que acabam sendo hospitalizados e quando invadidos exposto antifúngico antibiótico e tal acaba aparecendo candidatos então aparentemente tem um nicho aí no nordeste que a gente não sabe ainda que região específica que é que favorece o aparecimento de candidatos na região eu se eu fosse preocupar se eu tivesse trabalhando numa região costeira aí no hospital numa região do nordeste lá entre Recife e Salvador eu ia estar bem preocupado né então sei lá imaginar aí trabalhando algum hospital aí de litorâneo aí região do nordeste eu estaria indo ao laboratório constantemente procurar por candidatos lá porque e lembrar se de repente começar a aparecer candida 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 lá o seu hospital não tem recurso é uma candida SP que começou a aumentar muito lá no seu hospital tem alguma coisa errada né se pode estar cheio de candida aureus lá circulando legal acho que fica o alerta aí para todos nós né nos nossos hospitais se começa a aumentar o número de candida isolado fora do nosso habitual daí mostra a importância da vigilância microbiológica e epidemiológica né de você acompanhar todo esse processo e começar a aparecer candida que o laboratório não consiga identificar eu acho que também são alertas aí que eventualmente possa estar circulando alguma candida diferente aí no nosso meio muito bem bom já são nove e meia durante toda a apresentação aí tivemos mais de duzentos participantes estamos encerrando aí as nove e meia com cento e trinta e seis participantes aqui na discussão eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo muitos elogios né muitos elogios aí de todo mundo é para nós é uma honra e uma satisfação a gente poder estar nesse programa de educação continuada as aulas ficam vão ficar expostas para vocês no site da sociedade paulista de infectologia na aba educação continuada gratuitamente não precisa ser sócio para ter acesso é um programa de educação continuada é só entrar na página da sociedade paulista infectologia põe no google lá é e entrando na página educação na abinha educação continuada as aulas as aulas do congresso anterior estão todas expostas lá é uma fonte muito boa de educação continuada então podem acessar à vontade provavelmente devem ficar já expostas a partir de quinta-feira que a gente dá uma revisada dá uma olhadinha vê se está tudo ok a partir de quinta-feira as aulas ficam expostas bom são nove vinte e nove nove e meia agradeço muito João acho que foi fantástico acho que o Carlos teve problema com a internet dele mas foi ótima a discussão e parabéns por todo o trabalho que você vem realizando porque realmente é um trabalho muito árduo o João participou diretamente foi lá para coleta de suaves de identificação então é um trabalho muito árduo mas importante importante para o país importante a gente dentro das nossas limitações dentro das nossas dificuldades poder ajudar instituições que tenham muitas vezes algum problema maior e que eventualmente na nossa linha de ação a gente pode auxiliar agradecer a Anvisa também que tem auxiliado muito a investigação desses surtos não tem poupado esforços para isso mas existem muitas vezes dificuldades locais de financiamento mesmo de estrutura e realmente isso é muito importante que a gente pense nos pacientes a segurança do paciente nas nossas instituições então boa noite a todos muito obrigado aí e aí Obrigado.